Este é o grupo bilheteiro da liberdade, bilheteiro aventureiro, um abraço lá para o Nielsi, Nielsi filha do Carmelito, um bilheteiro da liberdade também, um abraço lá para o Ezequiel e a Nilda, o Zé do Ezequiel, nosso amigo Ezequiel, que já foi, mas estará com Deus, ele e o Carmelito. Para terminar, um abraço para todos os seguidores do canal, corta lenta o canal aí, dá um joinha, É isso aí! O que é 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 Vamos lá. 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 É sacanagem. Olha, Gil, tô gostando de ver. Tá funcionando direitinho. Não, não se preocupe. Aquilo não vai sair. Anda, anda, porque senão não chega a meia-noite. Eu tô andando até com a foto boa. Você tá andando demais, pô. Não, é pra gente filmar. Tô fazendo pra fazer filmar a volta. Não, mas tá boa, tá boa, tá boa. Portanto... Agora não tem tanto movimento na estrada, não. Melhor ainda, melhor ainda. Melhor ainda. O ano de semana tem mais movimento. É, hein? Ô, Igor, dá aqui, dá aqui um pouquinho. Um pouquinho de sorda aqui. Deixa eu pingar. Não, 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 é só pingar aqui dentro. Eu botei na conta. É só pingar aqui. Não, a minha tá saindo fumaça. Não. Hein? Não, nada. É, mas ele tá de frente, né? Mas ele tem que sair. É, mas ele tem que sair. O problema é que ele tem que sair fora. E você deu o cigarro aqui? Oi. Você viu, aqui é pertinho de Labra. Tá ali 79 quilômetros de Labra. Você ouvindo música aí, isso aí atrapalha você na estrada. Não tô ouvindo não, tô aqui. Se distrai. Não, não vou ouvir isso não. Dá caminhão aí, patrão. Não vacila não, que a gente janta aí. Tá boa. Toda já tá boa. O outro ainda vou na Argentina. Argentina e Chile. Vai. Pior que vai. Que vai? Vai mesmo. Vai. 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 Eu tô gravando. Ah, vou filmar até onde a câmera tá. Eu tô gravando aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.